Desça não chapa, calma Pronto, pousa Pode pousar, pode vir Aí rajada pra caralho Pode descer, desce Vai em cima da casa Vem Isso, aí vai Fudendo E aí pessoal Chegando A revoada aqui Tá tendo a revoada aqui Caralho Tá tendo a revoada então Caralho Nossa, tu já ouviu? Que deu merda aí Embarca, embarca Não posso nada, mano Já pula, já pula Vai querer que eu fique então? Eu fico então Ah, tanto faz Se não explodir, tanto faz então Não, não vou me explodir não, nem você irmão Gustavo Fernandes, olha pelo Prime, Gustavo Beijo seu coração irmão, toma junto Se quiser, só dá o... Onde iremos, onde iremos Sei lá, naquela revoada lá mesmo? Mancha, tu chegou tirando uma onda É porque ele é muito perto da DP, né mano? Ele é muito perto da DP, mano DP é fico Aaaaaah Aaaaaah